Caraca, foi só falar do aniversário da SPK que chegou aqui. Olá Mariana, segue seu QR Code de acesso ao evento Aniversário João Pedro. Caso não consiga visualizar a imagem, clique no botão. Mano, tem um QR Code. Tem um QR Code para entrar no aniversário. QR Code. Aí no QR Code está escrito Mariana Lima, 24 de março de 2023, sexta-feira, 10 horas. Aí tem arroba, que deve ser o arroba da empresa. Aniversário João Pedro. Aí tem um nome aqui que deve ser o lugar do evento. Mas aí, mas do nada, tá maluco? Vocês pegaram o meu ingresso? Tem um QR Code, velho, para poder entrar no coisa. Doideira, né, velho? É, Leandro, nos aniversários que geralmente eu sou convidado é assim. Ah, se quiser vir para o meu aniversário, vem, mas tem que trazer um quilo de carne. É assim. Tchau, tchau. E aí